Já deu, chega de remoer o passado Pra mim já é ponto final, pra você intervalo E deixa alguém entrar na tua vida e fazer diferente Lembrar que é só você, não existe a gente Se em um rolê alguém tenta beijar tua boca É vida, é vida E pra não doer é só lembrar que tem outra na minha vida Apenas é vida Desconta com ele a saudade que cê tá da gente Não me liga Já deu, chega de remoer o passado Pra mim já é ponto final, pra você intervalo E deixa alguém entrar na tua vida e fazer diferente Lembrar que é só você, não existe a gente Se em um rolê alguém tenta beijar tua boca É vida, é vida E pra não doer é só lembrar que tem outra na minha vida Apenas é vida Se em um rolê alguém tenta beijar tua boca É vida, é vida E pra não doer é só lembrar que tem outra na minha vida Apenas é vida Desconta com ele a saudade que cê tá da gente Não me liga Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? É tudo fora do normal No começo a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa 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 Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tô indo embora com minha ficha limpa 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 Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Você não acha que tá pronta Pra fazer essa ligação com o ar Tô sabendo sim, da sua grande novidade Vai casar, tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida É a tua sorte e é que eu não conheço quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Segura essa pancada, chamaço de ouro Toca, Netinho Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida É a tua sorte e é que eu não conheço quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Você é laço de ouro Falando de amor Laço de ouro A mulher que bebia todo dia Hoje parou de beber E a som me traz um suco de morango Que eu não quero me perder Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado que eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade Eu tinha que vir logo aqui Como é que não bebe Como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando E a som botar cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe Como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Avisa essa moça aí que ela corre perigo Põe pinga nesse copo E o resto deixa comigo Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado que eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade Eu tinha que vir logo aqui Como é que não bebe Como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando E a som botar cachaça nesse suco de morango Como é que não bebe Como é que não chora Se ele me aparece acompanhado e agora Avisa essa moça aí que ela corre perigo Põe pinga nesse copo E o resto deixa comigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu consigo Eu consigo Levanta cedo pra lá bota que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, rola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, rola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Levanta cedo pra lá, bota que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou, rola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Ou chega junto pra sentir o seu perfume É minha senha e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha senha e a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, rola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu peço a uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Aras, Rion, Genética de Campeões Adoneto, Rios, Celácio de Ouro, Toca Net Iago Cedez, Concento de Divulgações Tamo junto, rapaziada Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que vejo seus stories Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar É o cruzeiro mais gostoso do Brasil Aras, Rion, Genética de Campeões Chega junto, papai Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que vejo seus stories Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Chama minha vaqueira Mó vem descendo e representando Isso é laço de ouro Aras, Rion Genética de Campeões Alô Neto Rios Sacode, vai! Tá tendo um impasse grande Entre eu e papai Eu quero fazer do meu jeito Ele quer mostrar como faz Quer que eu seja um doutor Ou um advogado Eu já falei pra ele Que eu amo a vida de gado Quer que eu seja um doutor Ou um advogado Eu já falei pra ele Que eu amo a vida de gado Na pista é meu papel Caneta é meu cavalo Eu vou riscar agora Como aluno aprovado Na pista é meu papel Caneta é meu cavalo Eu vou riscar agora Como aluno aprovado Eu disse ei Papai, tô me formando em vaquejada Ei papai, tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Eu disse ei Papai, tô me formando em vaquejada Ei papai, tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Tá tendo um impasse grande Entre eu e papai Eu quero fazer do meu jeito Ele quer mostra como faz Quer que eu seja um doutor Ou um advogado Eu já falei pra ele Que eu amo a vida de gado Quer que eu seja um doutor Ou um advogado Eu já falei pra ele Que eu amo a vida de gado A pista é meu papel Caneta é meu cavalo Eu vou riscar agora Como aluno aprovado A pista é meu papel Caneta é meu cavalo Eu vou riscar agora Como aluno aprovado Eu disse ei Papai, tô me formando em vaquejada Ei papai, tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Eu disse ei Papai, tô me formando em vaquejada Ei papai, tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo Mas sou doutor da boiada Ei, você não vem representando meu sertão Esse é nosso senhor Pisa meu lá Pisa meu lá Chama a multina meu vaqueiro Céu lá, senhor Repertório mais atual em Sábado do Brasil Sacode, vai Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rudei a cidade Mas eu sei se se esconder Responda a minha mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rudei a cidade Mas eu sei se se esconder Responda a minha mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Assim de ouro A gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo Eu não te julgo Mas já julgo Suas atitudes Você sai ficando com você Você sai ficando com um e com outra Vai que cê roda Roda e para em mim de novo Roda, roda E para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo A gente tinha tudo Que precisava pra dar certo Mas cê quis dar certo com todo mundo Largou o meu abraço pra abraçar o mundo Eu não te julgo, mas já julgando Suas atitudes não condiz com a carinha de anjo Treinou tanto seu beijo em mim, depois saiu julgando Mas pensando bem, é até melhor você sair ficando com um e com outra Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem, é até melhor você sair ficando com um e com outra Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem, é até melhor você sair ficando com um e com outra Vai que cê roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo Mas pensando bem, é até melhor você sair ficando com um e com outra Vai que você roda, roda e para em mim de novo Roda, roda e para em mim de novo É claro que pra mim doeu, no lugar de um eu te amo Ouvi na sua boca me dizendo adeus E sem contar no medo o que deu, de não arrumar alguém E de ficar arrependo que não é mais meu Achei que ia morrer de amor, que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso brindado e acabou Foi papo, foi papo e o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso brindado e acabou Foi papo, foi papo e o jogo virou papo O coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor E sem contar no medo o que deu, de não arrumar alguém E de ficar arrependo que não é mais meu Achei que ia morrer de amor, que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso brindado e acabou Foi papo, foi papo e o jogo virou papo Coração superou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, um amasso brindado e acabou Foi papo, foi papo e o jogo virou papo Coração superou papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Já tá quase na hora, daqui a pouco você vem me procurar Quando sobe o algo orgulho cai Já tem a desculpa pra cê me ligar E desabafa, fala tudo o que cê tá sentindo Pensou sem beber e bebada, tá se abrindo Mas no final eu sei No outro dia sua foto some outra vez Indecisa Sobre a bolsa, só me beba, tu me liga Indecisa Cansei da sua sequência de recaída Indecisa Sobre a bolsa, só me beba, tu me liga Indecisa Cansei da sua sequência de recaída Já tá quase na hora, daqui a pouco você vem me procurar E quando sobe o algo orgulho cai Já tem a desculpa pra cê me ligar E desabafa, fala tudo o que cê tá sentindo Pensou sem beber e bebada, tá se abrindo Mas no final eu sei No outro dia sua foto some outra vez Indecisa Sobre a bolsa, só me beba, tu me liga Indecisa Cansei da sua sequência de recaída Indecisa Sobre a bolsa, só me beba, tu me liga Indecisa Cansei da sua sequência de recaída Indecisa Sobre a bolsa, só me beba, tu me liga Indecisa Cansei da sua sequência de recaída Indecisa Sobre a bolsa, só me beba, tu me liga Indecisa Cansei da sua sequência de recaída Tá errado Hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Os amigos elogiam a torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Defrer, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso ficar testado Defrer, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso testado Solidão, pós termino, traumático Quando a gente tava junto era bonito demais E os amigos elogiam a torcida dos seus pais E agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Defrer, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso testado Defrer, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, eu preciso testado Solidão, pós termino, traumático Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal superou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal superou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo E passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo E passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama de novo E passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama de novo Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor é tão profundo Impossível te esquecer O teu corpo tem as ruas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Tô tentando te escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotepes e falsais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você ir se ver eu vou Você vai saber Na zona surrada ou na TV Eu amo você Eu não assisto sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você ir se ver eu vou Você vai saber Na zona surrada ou na TV Eu amo você Eu não assisto sem 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 você Amém. 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 Amém.